Música Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês E hoje vou trazer pra vocês como pegar a nova arma exótica aqui no Dash, a implemento maligno E os 7 objetos que estão no final da fase Então galera, já deixa seu like pra fortalecer o canal, se inscreva caso ainda não seja um inscrito E bora pro vídeo Então galera, o que você tem que fazer? Primeiramente você tem que pescar 3 peixes exóticos nos 3 destinos de pescaria Após você pegar os 3 peixes exóticos, você tem que ir lá no elmo e depositar ele Os peixes Cada peixe vai dar uma lâmina partida Com essa lâmina partida, você vai iniciar a missão lá no Mergulho das Profundezas Porque nesta missão existem 3 estátuas que estão espalhadas pelo mapa A primeira estátua fica logo no começo Assim que você desce, tem 2 caminhos Você vai pela direita, tem uma marcação ali que tem umas plantas vermelhas É só você seguir por ela que já vai encontrar a primeira estátua A segunda estátua fica após o primeiro encontro que tem Você terminar ele, do lado esquerdo naquele mapa aberto Vai abrir uma porta Lá fica a segunda estátua Próximo dali, descendo já ali, tem o caminho entre o primeiro e o segundo encontro Onde tem aquele ventilador grande, o que você vai fazer? Você vai descer com cuidado ali Antes de você cair para o segundo encontro Tem um caminho bem estreito do lado esquerdo Você vai seguir por ali E ali você vai ativar a terceira estátua Ativando a terceira estátua, é só dar continuidade Quando terminar o segundo encontro que tiver Em vez de seguir o caminho e ir para o terceiro encontro Você vai pelo lado direito do mapa Naquele outro mapa aberto Lá vai ter mais três estátua Onde cada jogador vai ter que interagir com uma estátua diferente E a partir dali vai seguir o caminho Ao chegar nesse cavaleiro Vai aparecer três minotauros junto com ele Você para poder dar dano no cavaleiro Você tem que derrotar os três minotauros Para pegar aquele bônus ali De mortalmente afiado vezes três Após isso acontecer Você já pode acertar ele Que ele vai tomar um dano normalmente Porém assim que terminar ele Ele não vai matar ele Apenas tirar um pouco Vai liberar a próxima parte E para você avançar Você tem que abrir o caminho Com essas pequenas estacas da treva Tem essa que fica no meio do mapa E a segunda fica debaixo da escada ali na frente Finalizamos essa parte A próxima etapa vai ser o mesmo conceito Vai ter três minotauros com bônus A gente vai ter que primeiro eliminar eles Para depois acertar o boss E atira no boss com tudo o que você tiver Pode gastar super especial Munição pesada tudo Porque após isso vai ter uma bandeira Para você recuperar suas forças E chegamos no boss Qual que vai ser a mecânica Nessa etapa vai ter três minotauros Assim como na etapa anterior E a gente vai ter que eliminar os três Para pegar o bônus de mortalmente afiado Vezes três Para poder dar dano no boss Assim que a gente pegar o bônus A gente vai ter exatos um minuto e quinze segundos de dano Uma dica é quando tiver vezes dois o bônus Esperar dois amigos já estarem próximo do boss Para aí sim matar o terceiro minotauros Se não você acaba perdendo tempo de dano Beleza Feito isso você vai ter que caçar ele Umas duas ou três vezes pelo mapa A única dificuldade dessa parte É que é um labirinto bem grande Então você tem que ficar rodando, rodando, rodando Procurando os minotauros E o boss ele é bem forte Entendeu? Ele tem uma vida bem grande É bem difícil matar ele Mas no final da vida dele Para o final Quando o bônus de mortalmente afiado Terminar Os minotauros vão nascer bem próximo Ao boss Entendeu? Então vocês ficam meio preparado aí Meio próximo Dá pra ver eles nascendo Hora que eliminar eles Beleza Só depois disso Matar o boss Quer dizer Pegar o bônus Matando ele Matar o boss Depois só você seguir pela escada E pegar a sua arma Beleza? Pronto Já matamos o boss Finalizamos a missão Por assim dizer Porém Agora nessa etapa final Do boss Nessa missão final Tem sete estacas Da treva Que a gente tem que pegar Elas são colecionáveis A gente Vou deixar o vídeo rodando aí Deu pegando todas as estacas Só você seguir esse caminho Como é um labirinto É bem grande Então é bem fácil Você se perder Então Mas você vai seguir nesse vídeo Que eu estou mostrando Onde que eu consegui encontrar elas Beleza? Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixe seu like Beleza? Compartilha com seus amigos Se inscreva Caso ainda não seja um inscrito E ativa o sininho de notificação Para você não perder nada E nenhum conteúdo aqui do canal Beleza? Valeu Falou Fui Legendas por Fábio Fábio Legendas por Fábio Legendas por Fábio Legendas por Fábio Fábio Legendas por Fábio Legendas por Fábio